de acelerar, vamos acelerar nas pistas, com ele o nosso especialista Rodrigo França e o quadro Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade, oferecimento Mitsubishi Motors, Drive Your Ambition. Você tá chique demais, Rodrigo, aqui no nosso Momento Velocidade, seja muito mais do que bem-vindo. Rodrigo quer dizer, então, que teremos mais um duelo Hamilton contra Verstappen. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Tem que me chique aqui, né? Afinal de contas, temos boas notícias aí. É verdade, Michele, duelo Hamilton-Verstappen, né? Tudo indica que a briga pelo Mundial da Fórmula 1 desse ano vai ser mesmo entre esses dois pilotos. Tem o Bottas, tem o Pérez, mas eu confio mais nesses dois aí. Cada um deles venceu uma corrida nesse ano e o desempate vai ser agora no GP de Portugal, no belo circuito do Algarve. Em 2020, essa prova teve pole e vitória do Hamilton, mas a melhora da Red Bull foi nítida, viu, Michele? Então, a gente espera por um forte duelo já nesse domingo. E por aqui no Brasil, a novidade foi o retorno da Stock Car, que teve disputas bem acirradas lá em Goiânia, onde os tradicionais campeões foram os grandes destaques, né? O pessoal tem a molecada e tal, a gente tá vendo a largada aí, inclusive. O pentacampeão Cacá Bueno, da equipe Carros Acedelco, fez a pole e chegou em segundo na prova principal, porque agora é rodada dupla. E essa prova foi vencida aí pelo Daniel Serra, como a gente tá vendo. E na segunda prova, quem levou a melhor foi o Ricardo Maurício, que também é tricampeão e corre pela equipe Eurofarm. E a gente tá vendo imagens aí da Stock Light, que isso é muito legal. A nova geração deu show com o pódio do Gaitano de Mauro, da KTF Sports, que era um campeão da Stock Light e subiu pra principal. E também a KTF Sports dominou as divisões de acesso, tanto na Stock Light como na vitória do Felipe Batista, que foi o melhor na geral. E o Pedro Ferro, lembra dele que a gente mostrou aqui que só tem 17 anos? Ele ficou com a vitória nos estreantes, então parabéns pro Pedro Ferro e pro Felipe Batista, mandaram muito bem também na Stock Light. Bom, agora saímos do asfalto, Michele, porque neste mês de maio as principais competições de rali estão de volta. Olha lá, o Celso vai ser o meu copiloto lá. Exatamente. Você dirige, eu sou navegadora? Eu dirijo e você navega. A gente entra no acordo porque a Mitsubishi Cup, notícia aqui exclusiva, vai ter cobertura completa da TV Gazeta em 2021, né? A gente já mostrou a temporada passada e até quem mandou uma entrevista exclusiva pra gente foi o Guigui Spinelli, né? Ele que é piloto do Dakar, né? Penta campeão dos sertões também. Ele vai trazer as principais novidades do campeonato da Mitsubishi Cup, que começa agora em maio. Uma das novidades da temporada de 2021 da Mitsubishi Cup é a aparência dos carros renovada. Categorias Triton Sport R e Triton Sport RS, agora com o modelo 2021 da Triton. Aquela frente mais bonita, com os faróis lindos, enfim, os carros totalmente renovados. E a categoria que antigamente se chamava ASX, agora passa a se chamar Outlander Sport R, também com o modelo 2021 do Outlander Sport. Em 2021, a Mitsubishi Cup já começa com um grid cheio em rodada dupla em Mojiguassu, no Autódromo Velocitar, nos dias 22 e 23 de maio, sábado e domingo, com os treinos acontecendo no dia 21, na sexta-feira. Olha aí, deu vontade de acelerar, né, Michel? Não, o Celso Cardoso tá doido pra acelerar e ele já combinou aqui com o Rodrigo nos bastidores de acelerar o Mitsubishi, não é isso? É isso aí. Você vai, né? Porra, com o maior prazer. Mas não comigo como navegadora, porque eu não tenho essa capacidade. Eu já vou falar então pra Letícia ou Guiga, que tão ouvindo a gente aqui, então, vou separar um carro, o Celso piloto. Michel, que é navegador, o Miller vai de navegador ou piloto Miller? Aham, eu não sei qual que é o seu pior. Não, mas não tem problema. Vai o Rodrigo de navegador. Eu vou de navegador. Vai de navegador. A gente faz isso. Mas de qualquer maneira, Michel, a reportagem completa você confere nesse domingo, né, no Momento Velocidade, o espaço aqui às 20 horas, né, um pouquinho antes do Mesa Redonda, e a cobertura vão ser mais de 20 reportagens que a gente vai ter da cobertura completa da Mitsubishi Cup e uma reportagem que a gente acabou de combinar aqui de a equipe da Gazeta competindo no Rally, tá bom? Estamos competindo no Rally da Mitsubishi Cup. Muito legal, Rô. Parabéns, valeu, obrigada. Domingo, 8 da noite, tem Momento Velocidade aqui na Gazeta. Perfeito. Quem quiser acelerar off-road, tá aí, fica a nossa dica. Muito legal. E o Rodrigo tava me falando que é só você pegar, se você não tiver um carro, você pode alugar um carro da Mitsubishi pra participar. Muito legal da Mitsubishi Cup. Valeu, Rô, beijão.